Fala galera, aqui o Thiago do descontopassageseares.com.br No dia de hoje, dia 26 de outubro de 2021, terça-feira Como sempre, nós temos um grande feirão de passagens aéreas no dia de hoje Terça-feira está sendo um dos melhores dias, com certeza A gente tem um super feirão de passagens Gol Azul e Latam Com passagens aéreas a partir de R$215 Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os macetes que eu sei Vou te passar também as melhores promoções de hoje e muito mais Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseares.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu estou aqui em tempo real Te passando aí somente o filezinho das passagens aéreas promocionais Para você aproveitar, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer todos os dias Para ficar sempre ligado é acessar o meu site Meu site é o descontopassageseares.com.br Como você pode estar vendo na tela E é nesse site que eu coloco em tempo real Todas essas promoções para você sempre ficar ligado Sempre, claro, pegar a melhor promoção possível de passagem aéreas Hoje a gente vai falar sobre esse super feirão É só você clicar também no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair exatamente nessa tela aqui Onde fica fácil da gente conversar porque já está tudo mastigado, tá bom? Eu fiz uma seleção de passagens nacionais e de internacionais, tá? Então as nacionais são as mais baratas Saindo de João Pessoa, São Paulo, Belo Horizonte, Mossoró, Recife, São Paulo, Curitiba, Londrina, Brasília, Imperatriz, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Navegantes, Brasília e Curitiba Todos aí com preços excelentes A partir, no caso, de R$215 até R$279, tá bom? E temos também as internacionais Saindo de São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Floripa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba e São Paulo, tá? Todas com preço muito bom também A partir de R$779 até R$2.000 Mas mesmo assim está com preço muito bom Qual que é a grande sacada nesse feirão? A grande sacada, como sempre, é você viajar em datas pré-estabelecidas Por incrível que pareça, terça-feira está sendo um bom dia para comprar, né? E a maioria das passagens aqui são para 2022, tá? Você não vai encontrar muita coisa em 2021 ainda, tá? Mas vale a pena a gente olhar, ok? Eu vou deixar um link aí para vocês, tá? Só você clicar no clique aqui Você vai cair na minha ferramenta de passagens aéreas exclusiva do meu site Onde tem todas as passagens aí A mais baratas passagens estão todas aí de todas as companhias aéreas Tá vendo? As mais baratas estão ordenadas pelo preço, tá? Tudo aqui, pessoal, é ida e volta Olha que maravilha, olha que beleza O que você tem que fazer aqui? Você tem que achar o trecho que você quer viajar Ah, eu quero viajar de São Paulo para Floripa, por exemplo Aqui, ó, São Paulo, Floripa, achei, ó, Latam, né? Aí tem as datas As datas é a coisa mais importante que tem O que você tem que fazer? Você tem que se programar em cima da passageira aérea Para ela sair muito mais barata, né? Então, por exemplo, ó, São Paulo, Floripa Se você for no dia 23 de março de 2022, tá? E voltar no dia 30, você só vai pagar 295 reais Vamos pegar outro trecho aqui, ó Quero viajar de São Paulo para Curitiba Você tem que ir no dia 24 de junho e voltar no dia 30 de junho Vamos pegar agora uma ainda para esse ano Belo Horizonte, São Paulo, clássico aí Se você for no dia 19 de novembro desse ano, 2021 Voltar no dia 21 de novembro, R$313 Isso aqui está de graça Então, essa é a grande sacada para você não perder promoções, tá? Outra coisa importante é entrar no site oficial de cada companhia aérea Eles terão Então, entra no site oficial Voiazul.com.br Latam.com E Voigol.com.br Esses são os sites oficiais das companhias Você tem que procurar nos sites oficiais Não tem jeito Entra nos três sites oficiais e faz a busca manualmente para onde você quer ir, tá? Isso aí é obrigatório Se achar um preço legal, compra no site oficial, tá? Outra dica também é utilizar a ferramenta do Google Voos, tá? Ferramenta do Google Voos muito procurada, muito interessante Sempre tem que ter essa ferramenta funcionando também Para encontrar preços bons, tá? E aí, só clicar Encontrar a passagem aérea que você está precisando e comprar Basicamente, terça-feira está sendo sim um dia bom ultimamente Para comprar essas passagens sem problema algum, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Meu muito obrigado por tudo Não deixa de se inscrever no canal Uma ótima terça-feira para você Fizinho de terça E a gente se vê amanhã Combinado? Até mais!